Um recente caso na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo reacendeu a polêmica do racismo no país. O estudante Gustavo Metropolo fez uma postagem num grupo de WhatsApp chamando o aluno João Lima, do curso de administração pública, de escravo. A polícia civil, que inicialmente entender o caso como injúria racial, mudou de posicionamento e indiciou Gustavo pelo crime de racismo. Foi um avanço. É um julgamento estabelecido por juiz, estabelecido no âmbito da justiça. Agora, infelizmente, as pessoas praticam o racismo, que vai lá, praga uma fiança e está tudo certo. Foi Afonso Arinos o primeiro político a criar uma lei antirracismo no país em 1951. Era uma lei que tipificava o crime, mas não tinha uma pena. Só com a Constituição de 88 isso avança. O parlamentar Carlos Alberto Caó, do PDT do Rio de Janeiro, foi o grande defensor da emenda que transformava o racismo em crime. Essa emenda diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Foi a votação de maior consenso, 519 votos a favor, apenas três contrários. Como os crimes resultantes de preconceito ainda dependiam de lei complementar para ter uma punição, em 1989 surgiu a lei Caó. Não foi uma condescendência, foi, de fato, uma luta de todo o movimento. E aí o Brasil começa a dar avanços. Porque a população brasileira é majoritariamente não branca e não é possível que nós não tivéssemos dispositivo dessa natureza. Legenda Adriana Zanotto